Salve rapaziada, Anderson Barros, Motovlog de Fortaleza, começando mais um vídeo Nesse momento no início da Luciano Carneiro, no aeroporto Avenida Luciano Carneiro, comecinho aqui do lado do aeroporto velho Vou fazer essa avenida, ela começa aqui, termina no centro, muda de nome no meio do caminho Mas basicamente termina no centro, é uma reta Então vem comigo aí no vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos Essa avenida passa agora nesse momento pelo Montese e outros bairros de Fortaleza E aí Galera, hoje... Segunda-feira, 27 de dezembro, 2020 Provavelmente esse será o último vídeo do ano Vou estar postando também todos os outros vídeos que estão pendentes Já foi feito, já foi gravado E esse eu provavelmente vou estar postando dia 31 Shopping Fortaleza E que bom preço Cruzamento com a Borges de Mello E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cruzamento com o Eduardo Girão O bairro aqui Se não me engano É Benfica E aí Vamos lá. O cruzamento com a rua Mário Mamed, ah, esqueci de falar, aqueles muros ali do meu lado esquerdo, é, os muros do exército, quartel do exército, 23 BC. O cruzamento com a Avenida Três de Maio. Nessa parte aqui, a rua já mudou de nome. Agora a gente tá na Jaime Benévoa. Aqui em Fortaleza é muito comum. Existe uma rua, uma reta, tem vários nomes. Aqui em Fortaleza. Quase chegando próximo do centro da cidade. Ainda na rua Jaime Benévoa. Passando agora no cruzamento da Domingos Olímpica. Passando agora no cruzamento da Domingos Olímpica. O usamento aumentou a linkar. O usamento com a Duque de Caxias. Isso aí galera, cheguei no centro da cidade aqui, próximo Parque das Crianças. Então quem gostou do vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para mais vídeos, vou estar postando mais vídeos ano que vem, claro. E é isso aí. Ah, ia me esquecendo. Compartilha esse vídeo aí, tamo quase chegando nos mil inscritos viu. Você ajuda muito aí o canal a atingir logo essa marca. Valeu! E aí 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 E aí